Salve, salve família, olha como é que nós começa esse vídeo, vocês provavelmente já sabem o que é, tá aí na thumbnail, no título e tudo Estamos com Midnight Club 3, meu Deus do céu, que saudade desse jogo, véi Ah, família, acabou bugando a tela aqui, não sei se vocês estão vendo também essas setinhas aqui, mas eu espero que... Não, vocês provavelmente vão estar vendo, mas beleza, acho que isso não vai atrapalhar muito não Nossa, olha essa intro, meu Deus do céu Olha essa música, cara Nossa, eu só não vou deixar muito alto, porque eu tô ligado que essas músicas aqui, tudo tem copyright, né, velho Pô, Rockstar, pô, Rockstar, que isso, load profile, não há dados Ah, tá, tem que criar uma nova, sou burro Beleza, nossa, esse prédiozinho aqui, meu Deus, eu jogava no Playstation e depois eu comecei a jogar o Los Angeles Remix, eu acho que é o Remix Xbox 360, cara, que jogo top, velho, vou colocar aqui meu nome de verdade, vou colocar também 2022, porque nós estamos no ano de 2022 Tem como? Tá, acho que não tem como, mas beleza, bora lá, Cauê 202, não tem problema Vamos colocar aqui, nossa, cara, eu não acredito que eu vou jogar, velho Ok, carrego, quick race Esse aqui, eu acho que é só corrida, né Aqui tá dando uns trovão, velho Eu vou cortar essas páginas que tiver trovão, porque vocês, pelo amor de Deus, né, fica ouvindo trovão aí também Tá Aqui, é, eu acho que é, eu acho que esse aqui só tem corrida, não tem, não é tipo o último mundo aberto Mas, vamos ver aqui, ó Com chase veículo, comprar um veículo, tá Vamos lá comprar um veículo, meu Deus do céu, cara Que doido, tá Ah, tá, essa aqui é a tela de load, achei que O problema é essas setinhas aqui do lado, ó, que não sai essa miserável Ô, bosta Tá, esse aqui que pula Ok Nossa senhora, cara Oh my god Quanto dinheiro que eu tenho? Tenho 22 mil, beleza Ô, esse carrinho aqui também é da hora, hein Ó, ó Sai botão da tela, sai botão da tela Eu quero ver os carros bonitinhos, velho Sai botão da tela Nossa, esse gol aqui, mano Eu acho que eu vou pegar esse gol, família Nossa, eu acho que eu vou pegar esse gol Tá, esse aqui não tem Vamos pegar esse gol, não quero nem saber, vamos lá Porque esse TV... vamos Ok Eu acho que não vai ter nem como modificar nada Então, vamos sair aqui da garagem Poxa, cara, impressionante Aí eu começar a gravar É isso que eu falo pra vocês, galera Eu começar a gravar Ou tem gente em casa Ou é cachorro que começa a latir Ou é celular que começa a travar Ou é fone que buga Que dá bug Ou é o jogo que não roda Ou começa a chover Sempre tem alguma coisa pra me atrapalhar, velho O bom desse PPSPP É que nesses loading aqui Dá pra mim acelerar, ó Ó, vamos lá Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho Porque aqui eu acho que já não tem tanto problema, velho Nossa, olha isso Ah, cliquei na tela sem querer Vai aparecer o botão, mas já vai sumir, família Eu não sei qual que acelera Se é o X Eu tenho quase certeza que é o X, né Por favor, que seja o X, velho É realmente o X Tá, esse botão aqui faz o que? Cara, eu não lembro, velho Eu não lembro Tá, esse aqui liga o farol Esse aqui troca de... Eu vou tentar tirar esses negócios aqui, velho Tem como tirar, não? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tem como tirar Desligar o rádio, não? Eu acho que não E, ó Vocês estão vendo Tá rodando liso 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 Ah Qual que dá ré? Qual que dá ré? Eu não sei qual que dá ré Tá, é o Y Beleza Vamos com... Peraí, eu acho que tem como tirar aqui nas configurações Options Eu vou ter que tirar a família, infelizmente Porque senão, né Aqui, ó That's how, drum, nose Ué, não tem como, não? Aqui, ó Música e volume Aí, ó O efeitos eu vou deixar no 10 O player eu vou deixar no 10 também Ou no 8, vai Tá bom Bora lá Eu tô em... Terceiro de quarto Nossa, que merda Ô, bosta Eu tô apertando muito botão aqui Querendo o nitro Nossa, família Eu tava apertando o botão de frear Que burro que eu sou, velho Nossa, cara Mas o que eu mais fiquei impressionando É que tá rodando liso, cara Lisinho É lindo de ver isso aqui, velho Eu vou tentar Eu não sei se, na verdade, tem, né O grupo é... O PPSP Eu sempre pergunto os nomes Se tem um Midnight Club de mundo aberto Mas se tiver, eu vou tentar baixar, velho Pra trazer aqui pra vocês, mano Jogo lindo, cara Na moral, esses jogos de Playstation 2 São tudo muito bons, velho Olha, ó, os trovão Eita, vou pular aqui Olha o trem, Fabi Meu Deus Cadê? Cadê? A linha de chegada é aqui Qual... Qual que era o nitro, velho? Tinha um botão... Ô, bosta Ah, vai aparecer... É, vai aparecer de novo essa merda Ah, mano É tanta coisa que eu... Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, velho Que eu não lembro quase nenhum botão Esse aqui, esse L Ele faz o carro virar É mó estranho, cara Tá, continua a carreira Vamos continuar a carreira, velho Vamos continuar a fazer essas corridinhas Que louca Ah, não, é o mundo aberto assim, ó Nossa, aí Aí eu gostei, velho Aí eu gostei Qual que é a câmera? Mano Eu queria câmera, mas tudo bem Não, não Aqui não Tá, não tem como mexer o... Caraca, olha o tom de cidade que tem, velho Não tem como mexer no mapa Mas qual que era o botão de câmera? Não é X Não é esse Não é esse Tá, nenhum aqui tá funcionando Não tá mudando a câmera Acho que só tem essa aqui mesmo Ó, select Vamos aqui no Carlos, então Vai Cadê ele? Ah, não tem um carinha aqui, ó Não vou no você não, Carlos Vou aqui no carinha que tá aqui na minha frente, ó Tá bugadão aqui E aí, mano, tudo bem? Como é que é? Opa Esse aqui, ó Ah Nossa, isso aqui é muito da hora, velho Que além de ter a corrida normal, né? Tem essa corridinha aqui pra ver quem chega primeiro lá É muito da hora, velho Corridas, que eu não sei se tem nesse aqui também Que vale carro Nossa, essas corridas é muito louco E lembrando, galera Todos esses vídeos aqui, se vocês quiserem Eu posso trazer sério Mas aí você tem que dar um feedback bom, né? Tem que deixar bastante like E compartilhar bastante, ó Tô em segundo Ó, os caras tão tudo ficando pra trás, velho Nossa senhora, esse jogo é incrível A Rockstar bem podia remasterizar Esse jogo Remasteriza, não Essas merdas, esses bots E o trovão, olha só que legal O trovão atrapalhando meu vídeo Que legal, cara Que legal Pega o vácuo do bicho ruim Como é que é? Como é que solta? Eu não sei Ah, é o quadrado Meu Deus Ah Aí me zoou, velho Até a polícia vinha atrás, né? Então, polícia Não pode nem Tá, então pelo menos agora Sai, NPC de merda Agora eu sei que é o quadrado Ou X, no caso, né? Seria quadrado se fosse no Playstation Que é o do Nitro Mas beleza, bora lá Mano, eu vou alcançar vocês Eu vou chegar em primeiro Vocês não estão nem ligados Tão trouxa vocês são Toma aí, ó Pega, pega, pega Pega o da Vanessa Pega o da Vanessa Toma Nossa, é da hora Fazer ele se bater Meu Deus Eu que me bati aqui, velho Bora, 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 bora Será que tem como vir por aqui? Eu não sei Ah, perdi o checkpoint Tem como reiniciar? Aqui, ó Mano Quando eu perco Eu odeio perder o checkpoint, galera Eu, quando eu perco um checkpoint Mesmo que esteja do meu lado Eu reinicio a corrida, velho Porque eu fico muito bravo, velho Ai, meu Deus Mas eu também fico olhando pro lado, né, velho Gente, presta atenção no trânsito Obrigado, Vanessa Valeu aí pelo Nitro, viu? Muita gente boa Você... Ei, o carro perdendo velocidade Velocidade não Perdendo o controle Meu Deus Será que os policiais vão estar ali ainda? Ah, NPC Qual é, cara? Você vai ver frente, você vai mal Vagabundo, piranha, prostituta Beleza Tô em primeiro A polícia tá aqui ainda Beleza Vamos ver se não vou me errar caminho agora, velho Agora vai dar certo, mano Ai, meu Deus Eu quero passar nele Mano, é muito rápido, velho Que não dá nem pra perceber Onde eu tô indo E acabo batendo os prédios Os bagulhos loucos aqui, velho Aí, beleza Bora lá Tô em primeiraço aqui com o meu golf Bagulho doido, meu parceiro Beleza Freia, freia Qual que é o que freia, meu? Qual que é o que freia, velho? Tá, é o Y Beleza, beleza Eu lembrei agora Vamos lá Pula aqui, pula Ah, tinha que pular aqui em cima, velho Olha que merda Eu ia ter que fazer a maior volta, cara Tá, a chegada já tá ali na frente, velho Ai, meu Deus Onde tem que ir? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Será que eu tô certo? Tá, eu tenho que entrar Eu tinha que entrar aqui, meu Deus Vira, diabo Ah, não, 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 não Acelera, 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 pelo amor de Deus Acelera, Jesus Acelera, Jesus Vai, 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 vai Não Miserável Vanessa Ah, mano Eu apertei Y, velho Eu era pra apertar X Era pra apertar X E eu apertei Y, cara X, pra quem não sabe, é o botão de... De nitro Mas vamos aí, vamos de novo, né O jogo tá me obrigando aí de novo Então vamos de novo Ah, não, isso aqui eu não vou perder, não, mano Agora é o seu caminho Tá, vai, Vanessa Fica na minha frente aí que eu quero pegar seu vácuo Ô, meu Deus Eu sempre confundo, cara Não é Y, Zé Canindra Não é Y É X, meu parceiro X, Y é pra frear, seu animal O cara tá na minha cola, velho Eu não sei se eles pegam meu vácuo também Eu acho que não, né Esse aqui tem moto? Eu acho que esse aqui não tem moto, né Eu acho que é só o... Los Angeles Los Angeles A versão de Los Angeles Esse aqui Que também é aqui em Los Angeles, né Mas tem o Midnight Club Do Big Edition E o... Los Angeles Edition Mano, não virou, velho Eu coloquei pra virar Ele não virou, mano Cê não acredita, velho Cê não acredita, né Cê não acredita no que eu falo Ai, meu Deus Mas eu sou muito ruim, meu parceiro Eu só queria ganhar essa corrida aqui, velho Pra finalizar o vídeo legalzinho Eu sou um cheiroso Maravilhoso Vai, Vanessa Me dá logo essa bosta aí Vai, me dá o vácuo Ô, meu Deus Cara, eu sempre confundo esse botão, velho É isso que eu vou apertar, mano Não X Bota isso na cabeça NPC, ele merda Sai da frente esse capeta Meu Deus O que mais dá raiva nesse jogo É os NPC, velho A Rockstar adora fazer NPC Do diabo, velho Não é possível Os NPC aparecem na sua frente Pra te ferrar, velho Que poeira aí, seus otários Bora lá Tá, aqui eu não posso tirar esse pulo, velho Bora Opa Olha, olha Eu faço merda aqui já Beleza Gostosinho aqui Pula aqui gostosinho Ó o trovão vagabundo Me atrapalhando aí No meu vídeo Oremama Tá, aqui é só seguir Aqui, ó Foi aqui nessa merda aqui que eu bati Ô, meu Deus Ô, meu Deus Não, 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 não Aqui no final não Pelo amor de Deus No final da corrida não Nossa, eu lembrando agora Quando eu jogava as corridas do Do Los Angeles Primes Los Angeles Primes Los Angeles Primes Los Angeles Edition, né Com os NPCs, velho Nossa, que eu perdia bem no finalzinho Nossa, é a pior merda de todas, velho Mas beleza Cheguei em primeiro Olha esses carros tunados, velho Nossa, eu quero muito tunar meus carros, velho E deixar os carros como Topzera Vamos mais uma, vai Vamos mais uma Eita, agora são as caminhonetes loucas, velho Tá, aqui eu não sei como é que é Ó, esse aqui não tem checkpoint, hein Esse aqui tem que chegar lá E é isso aí, velho Não tem nem ajudinha de checkpoint Você tem que ir Eita, o cara voou lá pros inferno, velho Vocês viram o NPC? Coitado dele Coitado nada O cara ficou na minha frente Então tem que morrer mesmo Ficou na minha frente e vai pra vaga Eu vou seguir esse maluco aqui, velho Porque É, eu sigo depois, cara Pode deixar que eu sigo depois, beleza? Aconteceu uns probleminhas aqui Mas tá tranquilo Eu esqueci qual que eu vou botar Tá, esse aqui Esse aqui eu vou botar aqui, velho Gente, eu tenho Alzheimer, tá? É aqui na frente Acelera, diabo Vai, 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 vai Dá tempo, dá tempo, dá tempo De chegar primeiro Dá tempo, dá tempo Confia Não Dá tempo, dá tempo, dá tempo Nossa Filho da mãe se mete de merda Sou faca Eu já esqueci o caminho Que eu tenho que ir Família Deixa eu baixar um pouquinho Mano, eu espero que não esteja muito alto Espero que vocês estejam conseguindo ouvir minha voz Giritinho, bonitinho Cheirozinho Gostoso Vê como ele deve ser Tá, tem uma pessoa que foi ali pelo outro lado Ali, mó loucão Essa ideia Maluco Cheirou pó Sei lá Ficou doidão Tá Mas aqui, ó Aparentemente aqui é mais rápido Pra chegar no Ô meu Deus Se não bater, claro É mais rápido Tá, eu tenho que vir nessa rua aqui, ó Ai meu Deus Eu não sei se é nessa rua aqui mesmo Que eu tenho que vir, mas eu tô indo Eu não preciso de merda Mano, eu odeio esses NPCs desse jogo, velho Pelo amor de Deus Ó como é que o diabo vem Ó como é que o diabo vem Meu Deus Vocês não vão me passar, não Vocês não vão me passar Nem ferrando que vocês vão me passar No finalzinho ainda Nem Nem que Que Jesus deixasse, velho Mano, esse jogo é muito bom, cara Meu Deus do céu Tá, vamos aqui, ó Look for other racers Na cidade E família Olha, mano Que coisa É o problema que É o mesmo problema que eu falei no vídeo do GTA Mas gente, não tem como virar a tela, velho Dá uma agonia isso Mas Bom, família Esse foi o vídeo Se vocês quiserem mais vídeos de Midnight Club E outros jogos de PSP É só você comentar aí O jogo que você quer também, né Se vocês querem série de Midnight Club É só comentar Deixar seu like E compartilhar Compartilhar aí com seus amigos Beleza? É isso aí Valeu E falou Mas antes de finalizar Eu quero ferrar com o NPC Vem aqui, seu vagabundo Vem aqui Uuuh Tchau